Bem, no último fim de semana, tomamos conhecimento de que o senhor Léo Pinheiro, ex-presidente da UAS, uma das empreiteiras envolvidas no Petrolão, teria, está negociando delação premiada, teria dito que prestou serviços ao senhor Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, à nossa Suprema Corte. Precisa ver se é verdade ou não. Segundo a informação divulgada no último fim de semana, ele teria pago depois até pelo serviço. Não há nenhuma comprovação até o momento desse pagamento, mas é uma coisa só muito séria. Mas não houve o desmentido em relação a ele ter dito ao senhor Léo Pinheiro, quem disse Dias Toffoli, ao senhor Léo Pinheiro, de que a sua casa tinha problemas e precisava reformá-la tal. Só isso já é motivo de que esse juiz não pode continuar na Suprema Corte, porque ministro é juiz, é importante dizer, não poderia continuar lá. E eu olhei as fotos das duas casas, quando ele comprou e como está agora, e eu fico pensando, e tem o dinheiro, o direito de perguntar, sem nenhum problema, com que recursos o ministro transformou aquela casa, que era uma casa com alguns problemas, numa verdadeira mansão. Com o salário de funcionário de ministro do Supremo Tribunal Federal, causa estranheza ter conseguido ter feito tudo aquilo e tal. E nós temos o direito de saber sim, porque uma figura pública tem de ter transparência, especialmente sobre a questão financeira. E o terrível é que agora a Lava Jato está chegando, atingindo o Supremo Tribunal Federal. E é muito claro o regimento do Supremo. Os artigos 35 e 36 tratam da licença. Eu acho que Dias Toffoli tinha de se licenciar até ser tudo devidamente apurado. Aí depois de ser apurado, caso ele não tenha nenhum problema, ele voltaria a ser ministro e tal. Os artigos 35 e 36 podem ser invocados para isso. Por quê? Porque se realmente, se ele tiver algum tipo de envolvimento, cabe ao provador-geral da República entrar com uma denúncia no Supremo. Se for aceito, ele vira réu e não pode continuar ministro. Ou qualquer um de nós pode entrar com um pedido de impeachment. Isso vai demorar anos. E aí é direto ao Senado. No caso, é diferente de presidente da República. Já vai direto ao Senado e tal. A questão que se coloca é que tem suspeição. E o ministro, sob suspeição, não pode julgar qualquer assunto, não importa qual seja. E não nunca podemos deixar de lembrar que Dias Toffoli foi indicado para o Supremo Tribunal Federal por Luiz Inácio Lula da Silva. E lembrar que Dias Toffoli foi advogado durante anos, 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 anos do PT. E também foi subordinado de José Dirceu na Casa Civil entre 2003 e 2005. Sem esquecer também que méritos jurídicos eu desconheço. Vale lembrar que entre 1994 e 1995, ele prestou dois concursos para juiz aqui em São Paulo. E nos dois, ele acabou sendo reprovado e tal. Portanto, méritos jurídicos não tinham. Era uma indicação política. O Senado, como de hábito, referendou. Mas veja a diferença. Hoje, 22 de agosto de 1976, que na Via Dutra morreu Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi presidente entre 31 de janeiro de 1956 e 31 de janeiro de 1961. O quinquedo de Juscelinista é um quinquedo de êxitos econômicos, enorme otimismo, etc. Ele indicou para o Supremo, vou citar um deles, Vitor Nunes Leal. Vejam vocês quem foi Vitor Nunes Leal. Veja a diferença. Não só um brilhante jurista, um cientista político sem selo formalmente. Basta ver o clássico coronelismo em chá de voto. E sua ação no Supremo. Ele acaba saindo do Supremo caçado pelo ato institucional número 5, no início de 1969. Mais dois que foram caçados. Evandro Lise Silva e Hermes Lima. Veja a diferença. JK nomeou Vitor Nunes Leal e Lula nomeou Dias Toffoli. Essa é a diferença do Brasil. De hoje ainda é, estamos terminando a tragédia que representou o projeto criminoso do poder e um período democrático, a figura de Juscelino Kubitschek. Por isso que não há nenhuma relação entre JK e Lula. JK é um modernizador. Lula é um criminoso. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Jesus, querido em Bolsonaro. Juscelino Kubitschek. A CIDADE NO BRASIL